Olá amigos que curtem nosso canal Viver em Aquiraz, quero pedir a vocês que por favor, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Por favor, compartilhe nossos vídeos, divulgue nosso canal Viver em Aquiraz, para que possamos continuar levando informação todo dia à maravilhosa população de Aquiraz. Hoje nós vamos mostrar especificamente 855-468-12. PULUZ, WhatsApp 986-86-1437. NUTRIFÉRTIL, WhatsApp 98569-5567. AutoCenter Aquiraz, WhatsApp 873-5555 e 879-87452. REGIS OLIVEIRA E olha aí gente, boa notícia, irmão de Zezé de Camargo, que é cadeirante, é aquele mesmo, Wellington Camargo, aquele que foi sequestrado. Aí há muito tempo atrás teve toda aquela repercussão, o sequestro de Wellington Camargo, Zezé realmente ficou muito preocupado. O Wellington, inclusive, perdeu uma orelha na época, isso em 99, né? Quando ele passou pela experiência pior de sua vida, acredito eu, ficando 94 dias em cativeiro numa chácara em Goiás, depois daquele sequestro, né? E teve, como já disse, metade da orelha esquerda cortada pelos sequestradores. Sem dúvida, esse rapaz carrega traumas por anos. Hoje ele tem 49 anos. E a boa notícia é que ele pode voltar a andar. Como assim? Ele teve paralisia infantil? Não anda? Desde criança, como é que ele pode voltar a andar? Teve poliomielite? A história é a seguinte. O cantor gospel e cadeirante Wellington Camargo, de 50 anos, irmão da dupla Zezé de Camargo e Luciano, se submeteu a uma cirurgia para corrigir uma escoliose, curvatura lateral da coluna vertebral. Gravíssima. Ele se internou na última quinta-feira em uma unidade da AACD em São Paulo e passou pelo procedimento no sábado. O Wellington deve ter alta já no próximo final de semana. Ele sofreu poliomielite na infância e por isso não pode andar. Mas ele informa que planeja comprar um exoesqueleto para poder ficar de pé e andar por pelo menos umas 8 horas por dia. E hoje ele é cantor gospel. Tem 50 anos, 49 vai fazer 50, leva uma vida normal em Goiânia. Onde mora com a atual mulher e dois dos quatro filhos. Por conta do sequestro, ele só sai nas ruas acompanhado de seguranças. Além de cantor gospel, Wellington Camargo perdeu uma eleição na qual concorria para o cargo de vereador e também ministra palestras motivacionais pelo país e, como ele diz, prega a palavra, se referindo à Bíblia Sagrada. O Zezé é muito feliz ao lado do irmão e é casado com uma cantora gospel também. Tá aí, então a gente tosse que dê certo aí a cirurgia e que ele volte a andar com esse exoesqueleto por pelo menos 8 horas por dia, como ele divulgou. Informação aqui no Viver em Aquiraz.